31 de outubro Versículo do dia Leitura no livro de Romanos Capítulo 1 Versículo 17 E a palavra diz Porque nele se descobre A justiça de Deus De fé em fé Como está escrito Mas o justo viverá Da fé Amém E graças a Deus Meditando no versículo do dia Esta pequena frase É talvez o mais importante Resumo do conteúdo E do alvo do evangelho E consequentemente Do trabalho missionário Justiça Deus é justo E seus propósitos Para o mundo Tem tudo a ver Com o estabelecimento Da sua justiça Em diversas dimensões Boa parte desta carta Especialmente Os primeiros oito capítulos Elabora esta ideia Mas a justiça de Deus Não é meramente Algo externo Mesmo que Tem impacto visível Define-se Pela fé Desde o início Até o fim O missionário Fará muito bem Em manter Estes dois Nortes Como seus Princípios Mestres A justiça E a fé Pois ninguém é justo Que não viva Pela fé E ninguém é fiel Que não demonstre Uma vida De justiça A citação De Abacuque O justo Viverá Pela fé Era comumente Entendida Pelos judeus Como uma profecia Missiânica Lendo Justo Não genericamente Mas especificamente O justo Isto sugere Que Paulo Esteja se referindo A Jesus Que viveu Fielmente Até o fim E cuja fé Fidelidade A palavra É a mesma No original É Paradigmática E eficaz Para seus seguidores Isto Não contradiz A necessidade Pública Da confissão De fé Pelo crente Apenas Esclarece Que a nossa fé Somente É possível Por causa Da fidelidade Primeiro De Jesus Texto Chave Do versículo Do dia De fé Em fé De fé Em fé Significa Literalmente Fé No começo Ao fim O justo Deve viver Sempre Pela fé E assim Fazendo Continua A viver Uma vida Espiritualmente Cada vez Mais Rica Que a palavra De hoje Possa tocar O seu coração Transformar A sua vida De fé Em fé Dá passos Largos No Senhor Receba o alimento Diário A palavra De salvação A palavra Que transforma Vida Há um propósito Para você Creia nisso Esta frase Será usada Todo o ano De 2020 Deus Nos revelou E através Da sua revelação Receba Em nome De Jesus Compartilhe Este áudio Este vídeo Em todas As nossas Redes sociais Facebook Youtube Instagram Whatsapp O projeto A marca da promessa Cada vez mais Próximo de você Shalom O projeto O projeto O projeto O projeto